Boa tarde aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, gente tem uma novidade, o Banco Inter já lançou de fato o novo cartão Coco Tactless, então esse cartão já está sendo enviado para os novos clientes e os clientes que já tem vou ficar bem para depois, eu falei com a atendente em torno de uma melhora, ela me falou que vai ser enviado em lotes, então e a gente conversou, 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 ela disse que teria risco se eu pedisse de não vir, porque o meu era o normal e eu não sou novo cliente, agora, mas ele vai mandar naturalmente para os clientes, então de qualquer jeito eu pedi, eu descobri aqui no blog, vou mostrar a você, está aqui, para o vídeo não ficar grande, eu vou ler só isso aqui, só encoste, Banco Inter, começa a oferecer o cartão Coco Tactless aos novos correntistas, está vendo, aos novos correntistas, vou apelar para que o meu vinha, aí aqui vai falando sobre o lançamento, blá blá, todo mundo, eles falam que vão receber, eu já li tudo, eu só vou adiantar aqui para o vídeo não ficar grande, aí o cartão, eu falei com ela, o cartão não vai ter mais, vai ser igual ao do C6, não vai ter o nome da pessoa, nem o número do cartão na frente, vai ser tudo atrás, na frente só vem o chip, o NFC, o cartão continua sendo laranja, com o nome Banco Inter, não vai ter mais número nenhum na frente, nem em relevo, aí aqui vai falando sobre os outros bancos, que já lançaram, blá blá blá, que é, a intenção do Banco Inter, ficar mais competitivo, né, então, quando eu vi, eu peguei e liguei, falei com o atendente, e pedi. Bom, é isso aí, gente, eu só estou avisando a vocês, eu arrisquei, vou aguardar, e breve, né, mas não é tão breve assim, que primeiro quem vai receber são os clientes novos, e como o Banco Inter tem uma carteira de clientela muito grande, eu acho que vai demorar os clientes a receber, né, por isso que eu pedi para ver se eu consigo. Eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser comprar alguma máquina do PagSeguro, basta clicar nos links que eu deixo no canal, e por aquele link você consegue, clicou no azulzinho, cada link azulzinho daquele, você escolhe ali, já tem o valor da máquina, parcelamento, aí você escolhe sua máquina, agora as máquinas do PagSeguro, você não escolhe mais o chip, o PagSeguro escolhe o melhor chip que pega no seu estado e no local onde você mora, você não escolhe mais o chip, como era os quatro chips antes que você escolheu. Você prende seus dados, ganha a conta digital PagBank do PagSeguro, e você vai ser feliz. Nesse momento dessa crise, o país não vai para frente, está tudo devagar, quem tem comércio e não tem máquina para fazer transação no cartão de crédito, no débito ou no crédito, se ferra, porque eu mesmo, a maior parte de tudo que eu faço, vamos dizer que é mais de 80%, é tudo fiado no cartão de crédito. Então, compra a máquina de vocês, quem tiver comércio, tá? E eu mesmo tenho as minhas, elas salvam a pátria, porque ali você passou, tem seu dinheiro na hora na sua máquina, e é só você já pode transferir no mesmo dia, porque as máquinas não é essa possibilidade, e é isso aí. Tem a máquina do Mercado Pago, se inscreva no canal, dê um joinha e estamos juntos.